Eu quero entrar no mercado de Steel Frame, mas eu não quero fazer grandes obras, eu não quero trabalhar com grande volume. Eu quero trabalhar com pequenas obras e eu quero ter um resultado em que eu vou te ganhar 50 mil por mês de resultado. Helena, como é que eu faço isso? Pra manter uma equipe enxuta, ter menos clientes, mas também ganhar muito dinheiro. Gruda comigo, eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado, ó, uns 3 anos. Também não é assim, também que eu tô velha, né, gente? Tô aqui novinha. Já fiz tudo que você possa imaginar de tipo de obra e tive também diferentes resultados. Já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro, já me mantive no padrão, já tive muita gente, pouca gente e tive algumas variações no mercado. Pega comigo essa dica. O que que acontece? Você não quer ser uma empresa muito grande. Você quer ser uma empresa de pequeno, médio porte e tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo você quer ter um resultado tão bom, né, quanto o de uma empresa grande. Como é que você faz isso? Primeira dica, procure clientes que não se preocupem tanto com o valor do que você vai estar vendendo pra ele. O valor da obra, o valor do metro quadrado. Eles são muito mais preocupados com a entrega do seu serviço, com a qualidade do seu atendimento. Com a qualidade dos materiais que eles vão estar trabalhando. Então, existem, isso não é impossível, existem muitas pessoas que querem pagar pra não ter dor de cabeça. Não é à toa que tem, porra, um monte de gente comprando aqueles carrões, ou então comprando aqueles apartamentos mais caros, ou então comprando condomínios mais caros. pra uma galera que não quer dor de cabeça. Primeira dica, busque esses clientes. Trabalhe com aquela galera de alto padrão. Mas a galera de alto padrão que não é pão dura. Aquela galera de alto padrão que paga pra não ter dor de cabeça. Segundo, trabalhe com essa galera o quê? Soluções que tenham o ticket médio mais alto. O que que isso quer dizer? O steel frame, ele tem, por exemplo, cinco tipos diferentes de acabamento de fachada. O acabamento de junta aparente, tratamento junta clássica, Tratamento Massa Única, Tratamento Base Coat e Tratamento Eifes. Eifes é até o sistema daqui de trás. Se você quer saber, esse daqui é o sistema do Stop Panel Technology. E é por isso que eu tô até aqui nos Estados Unidos. Eu sou afiliado deles e vim dar uma visita nas obras que eles têm por aí. E até me reunir com a galera e trocar como é que estão as experiências, né? Eu vim aqui pros Estados Unidos pra reunião da tua Stop Panel. E falando de Stop Panel, cai exatamente no que eu tô falando. Você tem a possibilidade de entregar pro seu cliente um mesmo sistema, porém com um ticket médio mais alto. O que que isso quer dizer? Quando a gente tem diferentes tipos de acabamento, por exemplo, o mais caro, a maioria das vezes, vai ser o melhor. Então oferece pro seu cliente trabalhar, tipo, com o Stop Panel, ou então com o sistema Eifes na fachada. Porque você vai estar trabalhando com um serviço muito mais caro, que você pode cobrar e receber mais por ele. E automaticamente esse cliente não tem dor de cabeça. Quando a gente trabalha com o sistema Eifes, cara, eu vi obras na Alemanha com 30 anos, sem manutenção. Você viu no tanto que é isso? Sem manutenção, com 30 anos. Então quando você trabalha, né, com clientes que estão dispostos a pagar mais pra não ter cabeça, dor de cabeça, você tem que entregar algo de qualidade pra ele. Algo como, por exemplo, é o sistema Eifes pra fachada. Algo como é o sistema da Stop Panel, que são os painéis pra fachada. Outro sistema que você pode trabalhar. Sistema do telhado Shingon. O telhado Shingon no Brasil, tá? É um telhado que é um pouco mais caro que o tradicional. Na verdade é bem mais caro. Mas é um telhado que não tem manutenção, que não dá infiltração, que o cara instala uma antena. Então, dica pra você que quer ganhar até 50 mil trabalhando com obras menores, sem precisar de uma grande equipe e ter muita dor de cabeça. Busque esses clientes que pagam mais por um serviço, entregue um serviço diferenciado, faça um excelente atendimento, trabalhe com um acabamento também diferenciado e soluções acima da média. Como é o Eifes e o Stop Panel que eu mostrei aqui atrás, como é o Telhado Shingon, como é, por exemplo, uma laje com painel wall. Busque materiais que entreguem e tenham um grande valor agregado. Aumenta o seu ticket médio. Outra coisa que tem que ficar claro pra vocês. Se você já tá aqui comigo, veio até o final do vídeo, não deixa de se inscrever se você não tá inscrito. Não deixa de entrar na minha lista de WhatsApp, que o link tá aqui de baixo. Vai lá, você vai no meu WhatsApp, manda um oi, salva o meu número. Essa parte é muito importante. Salva o meu número e diz pra mim, tanto nos comentários quanto no WhatsApp, o que você achou desse vídeo, o que você achou da minha visagem aqui nos Estados Unidos e das obras que eu tô visitando. Porque, cara, vai falar que não é uma gracinha esse prédio de três andares aqui atrás, com essa fachada maravilhosa, e vai falar que o cara não tirou um valor agregado bom dessa obra. Deu pra tirar, né? Então, grandes beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.